Quebrou os dois, tem a Marte dele. Só o Maiko tá bravão. Achei ele, deixa ele vim, deixa ele vim. Por aqui não vai vim. Olha o Doc, olha o Doc. O que é isso, Otaku? O que é isso, Otaku? Se a gente ganhar, se a gente ganhar não, que a gente vai ganhar. O que é isso, Otaku? O que é isso? O que é isso, Otaku? O que é isso? 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 A gente meia do telegradora do bombe. O moleque que tá tudo fora do bombe. Tá todo mundo fora do bombe, Otaku. Volta pro bombe, volta pro bombe. Volta pro bombe. O Thermite vai plantar. Aí o Thermite tá aí, ó. Não, aí... Tá aí, ó. Ele abriu aquela parede. Aquela parede que reforça essa aí, ó. Isso. Ele abriu essa parede aí, ó. Parabéns aí, Otaku. O Otaku tá vendo o cara jogando e fica falando... É, ai... Tá aqui, ó. Entrou. Olha o depósito aqui, ó. Olha o depósito da Kaesh ali, ó. Tá morto. Boa, boa, boa. Isso aqui vai ser apelão, né? Vou mandar mensagem. Agora nós ganhamos. Vou mandar mensagem. Como é que foi mesmo? Ae, volta pro... Não, é isso aí. Uhum. Uhum. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Não morreu, cara. Não aguenta não. Valeu. Não aguenta não. 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 Não aguenta não.